O fotógrafo Augusto Malta registrou os desenvolvimentos urbanos, culturais e sociais que o Rio de Janeiro, então capital da República, sofreu nas primeiras décadas do século XX. A pouco visitada prédio Copacabana, a alta sociedade, os operários, os cafés, o bairro da Lapa, os bondes e até o cotidiano nos cortiços foram pautas para o alagoense. De toda a obra, uma sequência de registros chama a atenção. A reforma urbanística que se iniciou em 1903, o prefeito Pereira Passos, bem no começo da gestão, decidiu remover os cortiços do centro da cidade, acusados de contribuírem com a proliferação de doenças. No lugar, avenidas e ruas arborizadas, lugares perfeitos para a prosperidade do comércio e para a estética parisiense tão desejada. A Rua do Ouvidor, coração do centro, deveria ser a Champs-Élysées, Carioca. E foi. Augusto Malta, como fotógrafo contratado da prefeitura de 1900 até 1930, estava com os olhos atentos. Aproveitava o emprego estratégico para mostrar como andavam as transformações. É claro que transformações radicais como essa, apelidada, aliás, de bota abaixo, agradam a uns e desagradam a outros. Aquela época foi uma época de grandes conturbações. Foi durante exatamente o período em que Malta trabalhou na prefeitura que teve, por exemplo, a revolta da vacina, em que os cariocas se recusavam a tomar vacina contra a febre amarela. Hoje, para nós, parece absurdo. Mas isso aconteceu. E foi uma grande mobilização popular. Boa parte da população, descrente dos efeitos daquela vacina, ignorou os pedidos médicos. O sanitarista Oswaldo Cruz foi até debochado por populares e pela imprensa, que não poupou em textos e charges críticas. Augusto Malta estava lá, registrando todos os focos de resistência e de convencimento. Agora, 56 anos após a sua morte, mais uma homenagem. Está em cartaz a exposição O Rio de Augusto Malta, no Memorial Getúlio Vargas, a poucos metros do Palácio do Catete, sede do governo federal até 1960 e um dos cenários favoritos do fotógrafo. O Augusto Malta foi um dos pioneiros do fotojornalismo no Brasil. Também foi ele um dos pioneiros na edição e divulgação de cartões postais. Então, o uso da fotografia na imprensa era muito recente. Os primeiros jornais a utilizarem a fotografia, a fotografia mesmo, pelo processo de Halfton, datam da virada do século, do XIX para o XX. No começo do século XX, eram raríssimos os exemplos. E o Malta participou dessas primeiras experiências. Na Revista da Semana, na Fonfon, nós temos exemplos aqui. O Malta, ele foi um dos fundadores da Associação dos Fotógrafos de Imprensa, que foi a primeira entidade de classe de fotógrafos no Brasil. Eu. 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 Eu.